Lambatão Flores, o especial feliz de verão De acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Ele sabe de cor Isso eu Porque sua boca chega O coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que seca por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que seca por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Vamos embora Revolução Brooks Representações Montagem de supermercados Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs E pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só Sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Ele sabe de cor E eu sou eu Eu sou eu Porque sua boca chega O coração chama de medo Eu sou eu Eu sou eu Que dá certo A raiva que seca por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou eu Que dá certo A raiva que seca por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou eu Que dá certo Vai A raiva que seca por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou eu Que dá certo A raiva que seca por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Bora Vem se bora Tão no som Vai Vai na pancão Não manda um pulão Seu parceiro Wilson Vai, gordão Vai, gordão Vai, gordão Vai, gordão Vai, gordão